As ações começaram ainda na sexta-feira, quando um casal que estava em uma moto foi abordado próximo a um barracão, às margens da BR-280, na saída para a Flor da Serra do Sul. Os dois afirmaram que estariam apenas namorando, mas em buscas pelo perímetro, os militares encontraram um coldre com um revólver calibre 38 carregado com seis munições. O homem confessou ser o proprietário da arma e foi encaminhado à 19ª SBP para responder pelo porte legal. Já na madrugada de sábado, dois menores foram flagrados quando estavam com uma moto furtada. A CGFAN 125 foi apanhada pela dupla em Pato Branco e era trazida até Francisco Beltrão, onde seria trocada por maconha no bairro Padre Urico. Entretanto, o veículo foi interceptado pela equipe policial quando seguia pela Avenida D'Ambros e Piva. Diante das circunstâncias, os adolescentes de 14 e 15 anos foram levados à delegacia, onde o Conselho Tutelar assumiu o caso. Horas mais tarde, durante a noite, o homem foi preso com dois facões de uma espingarda calibre 22 após ameaçar uma mulher. Ele tentava invadir a sua residência quando a PM chegou no endereço informado. E lá, os policiais flagraram a ação agressiva do suspeito. Ele foi autuado em flagrante pelos militares e foi levado à delegacia de Palma Sola para responder pelas irregularidades. Ainda responsáveis por uma onda de furtos no bairro Jardim Bandeira estão sendo procurados pela polícia militar. Eles levaram três televisões, dois notebooks, uma motosserra, um cobertor e um cofre contendo cerca de R$ 100 em moedas de quatro casas. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado. Mas a polícia acredita que sejam os mesmos ladrões em todos os casos.